Música ...é a maior, Ethereum é a segunda. Quais são as outras três? Posso pegar minha cola? Pode ser que tenha mudado. Vamos lá, enquanto a gente está conversando aqui... Esse negócio muda a todo momento, e eu não faço questão de ficar guardando, mas BNB, que é um dos ativos grandes, continua em terceiro lugar, ele é o token, a moeda da Binance, que é a maior exchange, a maior corretora do mundo de cripto. Que basicamente você usa ele para acessar funcionalidades dentro da plataforma. Então, eu vou comprar uma moeda, eu vou pagar taxas eventualmente com o BNB para ter um desconto. Eu vou participar de algum programa de recompensas lá dentro, eu vou receber BNB, eu vou usar BNB. Então, é como se a Binance fosse uma grande quermesse e o BNB fosse a ficha para você acessar as barraquinhas. Que analogia. Só que é uma bela de uma quermesse, né? O quarto ativo em valor de mercado, que eu não gosto, é o Tether. Você não gosta? Não gosto. Por quê? O Tether, a proposta dele é muito legal. E ele não está sozinho nessa proposta, que é de ser uma stablecoin. Então, ele é uma moeda que ela tenta manter a paridade um para um com o dólar. Existem moedas com paridade um para um com o real, com o euro e por aí vai, né? E é muito legal porque ele permite eu tirar essa volatilidade e falar para o pessoal, agora você tem uma moeda, uma cripto, que você pode usar para pagamentos. Você não tem que se preocupar em pagar e na hora que chegar para a pessoa, já está valendo outro valor. Só que qual que é o problema? Como é que eu vou garantir essa paridade um para um? Eu não tenho o benefício que os bancos centrais têm, que é só de imprimir as pessoas continuarem acreditando que vale um real, vale um real. Então, eu, se eu sou a empresa que emite essa moeda, eu preciso garantir que eu tenho a mesma quantidade em dólares numa conta bancária. Então, se eu tiver um milhão ou um bilhão de tethers, eu tenho que ter um bilhão de dólares numa conta bancária. E existem muitas controvérsias em relação à instituição, a empresa que mantém o tether, em relação a se existe mesmo todo esse valor, que deve ser agora uns 75 bilhões de dólares de valor de mercado, se tudo isso você tem em conta ou em outros ativos que possam sustentar esse lastro. Então, existem algumas stablecoins menores, justamente porque aí elas conseguem provar, são auditadas, mostrando que existe uma emissão menor, mas muito mais controlada, para fazer essa dinâmica de moeda estável. Então, eu tenho cuidado com o tether, acho que é um veículo super legal, fácil de usar, mas, por exemplo, não recomendo que as pessoas mantenham o capital investido ali parado em tether, porque existe um risco, pode ainda ser remoto, mas existe um risco de uma hora essa casa cair e aí ele parar de valer um dólar e ele deixa de ser stablecoin. Certo. Por não ser uma moeda, uma altcoin, né? Por ser estável, paridade no dólar, você encara que não é uma moeda promissora também? Porque não tem potencial de volatilidade, nem nada do tipo? Como investimento, não é promissor. Depende, na verdade. Como investimento para valorização, não é promissor, por definição. Como uso, super legal ter moedas pareadas com dólar, porque você consegue comprar e transferir muito mais facilmente. Mais fácil do que eu mandar uma remessa de dólar para um outro país é eu mandar uma stablecoin, obviamente fazendo todo o processo legal em que isso se encerra. Mas aí existem outros mecanismos dentro de finanças descentralizadas, como staking, que é uma das formas de você gerar renda passiva, que você pode fazer com stablecoins. Então você pode gerar renda como se fosse um CDB, um título de renda fixa, usando sua moeda estável. Então ali é interessante você ter, mas não se você quiser a valorização do ativo. E faltou o quinto ativo, que é a Solana. Solana que muitos têm como um competidor do Ethereum, não julgo dessa maneira. Mas é justamente, você tem o Ethereum como uma tecnologia, uma infraestrutura, ele tem o que a gente chama de um trilema do blockchain. Que é ser escalável, ou seja, conseguir aumentar de volume, ter baixo custo e ser seguro. Geralmente você consegue só duas dessas coisas. Então o Ethereum hoje, extremamente seguro, muito bem desenvolvido, mas ele é relativamente caro para você fazer uma transação, justamente pela demanda que tem ali dentro. E ele não é tão escalável. Ele processa, se não me engano, 60 transações por segundo. A título de comparação avisa, processa 400 mil. Quando você vai para uma aplicação que precisa de muitas operações, muitas transações por segundo, o Ethereum não é a melhor solução. Então, criou-se várias soluções em cima do Ethereum, acho que não vale a pena entrar em tantos detalhes, mas criaram-se também outros projetos paralelos a ele. A Solana é um deles que tenta resolver esses dois pontos, de ser mais barato, então as transações custam centavos, e você processa 45 mil transações por segundo. Ainda não é avisa, mas já é uma ordem de magnitude maior, e permite que no caso de jogos, por exemplo, você tenha uma experiência muito mais fluida, mais barata. Entendi, então a Solana é o quinto maior, mas que ela chegou para resolver um problema do Ethereum, para complementar. E aí E aí E aí E aí